A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Na tarde desta segunda-feira, dois assaltos a estabelecimentos comerciais movimentaram a Brigada Militar e Populares. Por volta das quatro da tarde, a loja de celulares Tic Tac, na rua Flores da Cunha, foi invadida por um homem que anunciou o assalto. Não há registro de feridos. Já por volta das cinco e meia da tarde, a loja Casas Pelegrino, que fica em frente a um posto de gasolina na Avenida Cisbrasil, também foi assaltada. Um homem de capacete entrou na loja e anunciou o assalto. Ele arremessou uma bolsa para a caixa que colocou o dinheiro dentro. O homem fugiu em uma moto Tornado Vermelha. A Brigada Militar fez buscas na região e abordou alguns suspeitos. Mas, até o momento, ninguém foi preso. Bah, que fome! É uma meia, uma noite. Tá indo aí. Tchau, tchau.